Música Fala galera, sejam bem vindos para mais uma investigação Eu sou o Felipe Lima, estamos aqui comigo o Jordi Salve galera Do Caçadores Paranormal Rapaziada, a gente voltou aqui na famosa casa Que as paredes sangra galera Como vocês viram no vídeo anterior Deu muito ruim aquele vídeo Meu Deus do céu, que visão cabuosa aquilo Do nada sumi Cara, isso me deu tipo um negócio de voltar aqui hoje Eu voltei aqui hoje porque muita gente está perguntando Por que a gente não deu um fim nessa lenda Ou não continua lendo Hoje eu vim aqui, sexta-feira Está um vento, está para vir chuva E a gente está com medo galera Até cobraram no meu canal lá Nos comentários falaram Porque a gente não fez o Spirit Box Galera, eu furei o pé No momento que nós ia começar Eu pisei, tem muito prego lá dentro Muito prego, tem que cuidar Para quem quer o de paraquedas não entende dessa lenda galera É onde os trabalhadores moravam numa casa Um alojamento né, Jordi E então eles estavam jogando baralho até então Dizem que teve uma briga Eles brigaram Uns falam que o cara foi assalto Foi assalto Outros falam que ele matou o outro E a gente está aí Vamos passar o K2, o Spirit Box Para a gente tentar desvendar o que é esse mistério Beleza? Vamos entrar para dentro Para vir chuva Para vir chuva E essa casa eu acho que molha muito dentro É, para a gente não perder muito tempo Beleza galera? Então é isso aí Se inscreva no canal do Jordi Vai estar no primeiro link da descrição Se inscreva no canal lá Para dar uma fortalecida E é isso aí Partiu para mais uma investigação Vamos começar aqui galera Cara, você está sentindo o caracelo Mano, é aquele dia né Você viu né Aqui tem mais um Aqui é a casa do Máquina antigamente É, aqui né É aqui já Vamos fazer uma oração de entrar? Já estou ouvindo estralo lá dentro Faz uma oração Bora Meu Deus, muito obrigado por nos ter dado mais um dia de vida E nos ter proporcionado mais uma noite de vida De gravação Meu Deus Eu te peço proteção Para mim e para o Felipe Nessa noite Que não deixa de nada de mal nos acontecer Em nome de Jesus Eu te peço proteção Amém Amém Rapaziada Lembrando esses gritos É que tem um Associação Associação ali Viu Você está Melhorou do pé? Estou, estou melhor Jordi É Foi só a ponta do prego Com licença Tem alguém aí? Olha galera Muito prego Aqui Sença Tem alguém aí? Felipe Nossa mano Olha isso Olha o sangue do Felipe Nossa mano Olha isso cara Está pingando sangue Felipe Mano Olha isso Escorrendo sangue Mano do céu Mano 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 Olha isso aqui Espera aí o Jordi O que foi isso cara? Meu Deus Meu Deus Cara do céu Mano Entra lá dentro ainda Jordi Galera do céu Tinha umas pernas ali galera Mano Você viu aquilo mano Você viu aquilo Claro que eu vi cara Mano Vou ter que meter Um replay Felipe Felipe Nossa mano Olha isso Olha o sangue do Felipe Nossa mano Olha isso cara Está pingando sangue Felipe Mano do céu Olha isso Está morrendo sangue cara Mano do céu Mano 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 Olha isso aqui Espera aí o Jordi O que foi isso cara? Cara, meu Deus, cara do céu. Não, você acha que eu comprei você entrar lá, pai? Cara, vou ligar minha outra lanterna pra falar. Entra lá você. Ah, entre você, cara. Não, entre você. Mas porque eu tudo a vez eu, cara. Não, entre lá você. Ah, mano, de novo? Entre você lá. Eu vou pegar o K2, mano. Olha o K2, cara. Meu Deus do céu. Entre lá, mano. Entre. Olha os pregos, Georgi. Olha o sangue no chão, mano. Vem aqui, ó. Tem nada aí, Georgi. Olha aí, Flippi. Vai ali, Flippi. Mano. Vai aqui. Vai aqui. Nossa, eu vou ter que borrar isso, cara. Olha isso. Mano do céu. Mas isso aqui, ó. Família. Ô, mano, bastante. Cara, olha aqui. Muito sangue. Ô, mano. Como pode isso? Eu vou subir ali e olhar, mano. Tem que ter alguma coisa ali, minha. Cuida aqui pra não cair, minha. Eu vou me fecar aqui. Segura o meu K2, eu não tô conseguindo ver nada. O que que tem aí? Meu Deus do céu. O que que foi aí? Sai, sai, sai. Te atacou? O que que tem aí? Tem um cara lá em cima. Tem um cara lá em cima. Ô, Flippi. Sério? Tem um cara lá em cima, mano. Eu vou olhar. Não, 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 não vai. Eu te seguro aqui. Tem um cara na frente da caixa d'água. Do lado da caixa d'água. Tem nada aqui, cara. Você ouça o invisível. Tem ninguém ainda, mano. Tem um cara lá em cima da caixa d'água, cara. Eu vou pegar o cara. Jordi. Tem nada aqui, Jordi. Ô, Flippi. Tem um cara ali que sumiu, cara. Mas olha esse aqui. Tinha um cara, mano, sentado lá em cima, velho. Eu vi, mano. Boa noite. Tem nada aqui não, Jordi. Não, eu não sou louco, velho. Não vi nada, mano. Deixa eu olhar lá. Mas eu vi, cara. Tinha em cima, mano. Eu vou meter a cara aqui. Mas segura o meu K2. Eu não tô conseguindo ver nada. O que? Meu Deus do céu. Oi. Sai, 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 sai. Tem um cara lá em cima, mano. Tem um cara lá em cima. Eu vou meter a cara aqui. Mas segura o meu K2. Eu não tô conseguindo ver nada. Meu Deus do céu. Sai, 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 sai. Tem um cara lá em cima, mano. Tem um cara lá em cima. Ô, Flippi. Tem um cara lá em cima, mamãe. Milhão de sangue aqui, galera. Ele tava ali, Filipe. Sentado ali, ó. Ó, tá pingando ainda, cara. Não, mano. Não fique sozinho aí. Mano, olha aqui. Eu tô indo assim, cara. Eu vi, mano. Eu vi o cara aqui em cima, cara. Sem bancada. O K2 dando sinal aqui. Tá pingando sanguínea aqui no outro. Que tanto. Mano, que doideira é isso, cara. Primeiro sangue, agora é isso. Mas é ali, Filipe. É ali, cara. Tem algum espírito aqui nesse momento? Com a gente nesse lugar? Tô aqui. Escutou, tô aqui? Eu escutei um estraginho ainda bem ali na porta. Quem é você? Você pode me dizer o seu nome? Você morreu aqui? Foi você que morreu aqui? Morri. Você está preso a essa casa? Mano do céu. Caramba, mano. Você está preso a essa casa? Olha, mano, isso. Você está preso a essa casa? Por que que, por que que onde a gente vai cai sangue? Por que que está saindo sangue do teto? O que que aconteceu? Ih. Será que ele sugou energia? Isso não é muito bom, cara. Deixa eu ver. A gente está incomodando de... De estar aqui nessa casa agora? A gente está incomodando? Sai. Sai, ó. Você não vai atacar nós, né? Você não vai atacar nós, né? O que vocês querem? A gente ficou sabendo da história que você morreu aqui. Você foi assassinado, é isso? Ou foi um assalto? Não sabe perder. Ele não sabe perder porque vocês estavam jogando baralho, é isso? Me confirma? É isso? Sim. Ele te matou com aquele garfo que a gente achou no outro dia? Foi? Foi. Me atacou. Mas o porquê que vocês brigaram? Não sabe perder. Você perdoa ele pelo que ele fez? Vingança? Por que que você quer vingança? Como que você quer vingança? Vou embora. Tô com uma pressentimenta já. Ó. É pra gente ir embora? Ó. Mano. Mas será que é nesse buraco aqui, mano? Parou de novo, K2. Boa, esse pretty box. Você acha que é a melhor vez ir embora? Eu tô achando esse espírito aqui, ele tá meio revoltado, cara. Pô, ele chega a desligar a caixinha dos ex, viu? Nossa, ele deu um susto com aquele sofá. Mano, sei lá, mano. Se você quer... Eu acho que eu vou meio que... Tá muito tarde, mano. Melhor não é isso. Galera, eu não sei o que esse espírito tá querendo. É... Eu acho que ele confirmou que ele morreu. Eu vou tentar ligar a spirit box, mas eu não sei por que que tá dando falha, mano. Não sei por que que tá dando falha, galera, a spirit box. Tentar ligar ela mais uma vez, mano. Só por aí, vem. Será que sugou a energia dela que tá desligando? Ah, certeza. Tava tudo carregado, já parou. Bateria fraca. Quase de novo. Ele tá piscando, ó, galera. Deixa eu mostrar pra vocês, né. Ó. Bateria fraca. Ó, de novo. Sugou tudo a bateria, galera, ó. Tá piscando a luz aqui, ó. Mas eu tinha carregado a spirit box, cara. Cara, que susto que a gente tá passando aqui nessa casa. Se manifesta! Ó o K2 aqui, ó. Mano do céu. Se manifesta! Se é pra gente ir embora, dá um sinal. Pega as coisas. Não ataque nós. Você escutou, filho? Eu escutei bem aqui, ó. Se é pra gente ir embora. Ó o aparelho. Ó o aparelho na mão do Jordi lá, pessoal. Dê mais uma pancada, se é pra gente ir embora. Ó, calma. É, faz assim. Um toque pra gente ficar. E dois toques pra gente sair. Se você consegue dar esse sinal pra gente. Ó o K2, nós tomou um. Faz, faz as coisas. Família. Pera, a gente vai... A gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Vamos ficar aqui fora. Tô bem seguro pra gente não encerrar o vídeo aqui, ó. Deixa eu encerrar. É, a gente vai pra casa agora, família. Vamos encerrar o vídeo aqui. O K2 tá dando, ó. Sinal no bolso do Jordi aqui fora, cara. Muito barulho lá dentro, beleza? Aguenta os próximos vídeos. Edu kayak... No, there ain't no stopping us. Lie without a boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up and above. We're showing a star. Time to show them who's in charge. Transcrição e Legendas Pedro Negri